A CIDADE NO BRASIL 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 Acauca, aziz, oba, singilleram Acauca, aziz, oba, singa, acauca A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Música 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. 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 Escudar o meu coração, o meu coração, eu a meu coração, eu a minha mão, eu o meu coração. Eu estou com a minha cabeça. Eu tô com a minha cabeça, eu tenho um coração, eu estou com a minha cabeça. A chulaim, eu o cara, eu a minha cabeça. O que é que vai fazer? É que vai fazer isso aí. Se torna aí, não se torna. Então, o que vai fazer? O que você vai fazer? Eu, eu sou a galera que vai fazer, é que você vai fazer! É que você vai fazer? O que você vai fazer? É que eles vão fazer! É que você vai fazer isso aqui. E não é um mieda? Não é? Não é um mieda? Quem é que você tem que dar de verdade? Umida! 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 Umida. 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 Umida! Umida! Se você conseguir um jornalista Você conseguir um jornalista, quem não se pode pensar? Eu sou sou, meu irmão升, ele! Você não conseguia? Algumas pênales de você pagar, você sai? Se eu saber, você vai ver pra você. Para mais uma instante, você pode andar para a vida? Mulhas. Mulhas. Mulhas um um zua. Você vai começar? Mulhas. 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 e bem-vindo. Eu te amo. Eu te amo. O que você sente? O amor eu que você pode ser. Eu estava aqui, mas eu não me deixei. Eu te amo. Quem morreu? Eu te amo, como você? Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Os inimigos são muito inteligentes. Os inimigos são agradáveis. o que você quer fazer? você quer que eu tenha um bom? não! 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 não, não! não, 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 não não, 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 não! eu sei que eu quero falar que eu quero falar para quem está aqui e alguém agora, eu digo que eu quero falar? não se eu quero falar Eu me ensino de fazer o que eu acho que? Então eu faço 25 anos antes de ir, olha aqui, é um pouco antes de ir. Ei, o que é que eu vou fazer? O que você quer? Nadir. Nadir, você quer que? Shirina. Shirina, Nadir. Quem você quer? O que você quer? Você quer que você quer que você não tenha cuidado, não tenha cuidado com a gente que você quer. Tira, 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 platina. Não tem nada? Basicamente , minha mulher não sabe gente,ут paint��요 você tá ficando aqui Quem tem uma mulher, e a gente, a gente, 2 ہri série, e aí Mendonça gente profusa 36 anos後anti 15 anos atrás AHoldindo a mulher de cando, Aінce muito depois doendo 1979. Bola então mesmo, o homem jogador que o ele ochnismo É difícil! Quando você vai fazer isso, você vai fazer isso. Você vai! Fica aí! Você vai fazer isso aí! Eu sou a filho de sua filha. Eu vou fazer isso aí. Falei, fai! Fala, fai! Fala! Você vai, quem é que eu faço? a gente que vai estar aqui? é um amigo que é apoiado é um amigo que é um amigo que é aboiado a sua vida assim é meu amigo de novo eu espero que você não seja quem é que eu estou aqui? quem é que se採borado? você pode ir ao mesmo tempo? não poda-snes quem é que se reode? quem é que se reen? o meu irmão quem é que você está? Eu que sou o que você quer? Aptekadachia dela, você quer que aquele vaso, tente sua porta-ha! Você quer que esse vaso, para você ter uma sala de tabra Eu vou primeiro, você quer que esse vaso para seu vaso. Você quer que esse vaso para você fazer uma sala ou alguém? Me deram aqui então, virei, só pra virei! Os Mandos Poder o O Indigno Poder o O Indigno Poder o O Indigno Pera, injurso O último dia Poder o O Indigno Poder o Os Mandos Poder os Mandos Poder os Mandos Não segurança? Ou você não Geschichte, eu já mi pego numa fuga de 1-o Você compartilhe aqui repetitiveamente... VocêLER Putez folh которые mitram pela coltach Digo, malions e honras Busos da oferecimento E aí chegue na forma o Lives Matter Vocês são a casa naiva do Gisletepe? Não há muita coisa. Não há muita coisa. Quem decide unter o Mahmada? Eu vou ter tocando sua vida. Dois virar aqui naiva de cómo se diz. Então é uma casa. Se quiser estar aqui na vida. É uma, ela. Eu estou com a gente dela e do que eu tubei na vida primeiro. Kim de, não se olha isso aí? E aí Quem é que você? E aí 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 mas não ficou semelhante mais é que é garoto amém ainda a água da garota, amém ainda a kuşa você já morou, eu mesmo mais um homem ruim mais um homem vazio mais um homem se achou o homem o homem o homem o homem quem tem Ele vai fazer o cabelo, vem flutuando. Vam lá! 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 E o que a gente faz esse nome? Tchau! Se eu olhar para lá e ver o que faz? E não dá para o telefone e diz que se chama de pedro, que é um homem que tem um homem, um homem que não tem um homem que tem um homem e a mania que tem um homem que tem um homem e vem lá. Olha, você vai ver? Você não sabe? Não é? Você não sabe. Gatando para o braço, esse cara é muito mais fácil. Não é? Aiva com ela. Aiva com essa viagem. Aiva com essa viagem. Aiva com a equilibrada. Quem só tem a onde usando a líquera? A vista com sua boca. Ela está fechada. Eu não gostei, vamos dar apenas a vocês. Vocês vão falar? Como você faz bem? Mamos os representative de uma mulher. Você vai ver se devear para Johnson de Lisboa que ninguém vai de Ah, senhor e você pode dormir. Muito bem, vamos lá antes de démarritar agora! Mais vamos lá. Você kan pular uma iniciativa de mim. Você tem uma солнce esgua para me是這樣. O que você acha? O que você acha que vai a lutar? Inscreva-se à casa. Quem queria? O que eu quero? E eu não tenho a sua história! Eu não pedi. Não sei que eu não tenho a sua história. Não sei mesmo que eu não tenho a sua história. Eu não tenho a sua história. Você não tem a sua ciúcha? Eu não tenho a sua história. Eu tenho a sua história. como o pai ou o pai, o pai de um homem são muito rápidos e quando o pai de igreja está sobrando e aí a gente o patrou e eles não conseguem Senhora não não conseguem eles mandaram e eles conseguem E o alimento da conversão é que o principal é fazia. Um ponto, ele não voa seprar. Háiam uma vez sobre isso. O nome foi dizia de são. Um ponto, um ponto em direção. É um ponto aqui. Um ponto com malhação. Seja, não tem atrasada, a ser se despertou. É isso você dizia lá. Ela correu para a malhação e se sentiu. Essa é a mesma coisa. Veja, antes de dizer que o cara dizia, eles tentam a caixa-se a caixa-se a caixa-se a caixa. E a minha mãe é a caixa-se, que era muito antiga. A minha mãe é a caixa-se a caixa-se a caixa-se. E ela é a caixa. E era como um homem que dizia. O homem é como um homem que dizia e dizia, que é o homem que dizia. Ele dizia que dizia que o homem é como um homem que dizia. E dizia, eu vou fazer tudo que eu falo. Você não veio a ver, eu não tive mais uma experiência de viver com o time de viver. Eu vou fazer tudo que eu ficassem ao vivo. Essa é a ideia. Eu vou fazer tudo. Eu vou ficar montado enquanto um homem que dizia ou com a comida e os alianos , o meu som o meu som ele foi príncipe e a torta de seus filhos e eu fico eu já estou fazendo a nossa igreja a nossa igreja eu já comprei a sua casa e eu te amo ser Middle Easter e o meu Deus Amém. 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 Obrigado. Amém. 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 Sôzlerem cano maldê Bilmê-me anasam Shashmã-xalasam Diminha-n-en-xurui Bir dildo-barasam Kölnüm nesin, zarasam Qumrum nesin, barasam Güzel qızlar içindê Yagana dildo-barasam Kölnüm nesin, zarasam Qumrum nesin, barasam Güzel qızlar içindê Yagana dildo-barasam 2X3 1X3 Kimi ıhzlab yürüp Sana kimi ıhzlab yürüp Sama kim gekönül bir Sana kim gekönül bir Sana yürüşlerin Ayyine karaşların A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÜZİK 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 uma irmã com um bom, mas, mais um amigo que é um prazer. Eu vou ler aqui, e a irmã do nosso coração. Vamos ver. Vamos, vamos. Se eu me derrubar, se eu derrubar, se eu derrubar, se eu derrubar, se eu derrubar. Se eu derrubar, se eu derrubar, Mas não sofrem, ícachos... Crainenos morreram aqui à casa do mermaço... O copo, sorrow na maison ciel de marina... O quatro cantidadesico... Mas eu diria, esse homem ali lá dos meninos... Mais ela é querida... Deus Vijay 내가 motivation... Eu diria... Nós dizer dias hoje estou. Aqui eu estarei。 não desculpa nem se apertou, não se não se apertou, jamais se apertou, não se rompiu, se torne ao mundo um salário, o juro vê-lo de quem é que eu, o Senhor, que eu nunca não acho. Se torne o almoço, se torne o almoço, para quem não tiver um mal, e põe a nossa vida, se torne a alma, se torne o almoço, e se torne o almoço. Eu sempre me chamo de cintura, com um monte de cintura, com uma tona de nazir, se escutar ou falar da graça na palavra, se fosse um que eu seja melhor. Eu estava voltando lá estima a minha conquista, eu estava tentando, talvez era um irmão galer, se fosse um que eu fosse um amigo. Meu amor, meu amor, E se ver aquele som de cháil, que os olhos quento irá 이렇게, o que é fare pelo maior e muito maior em todo seja cháil. O meu irmão jovens, o meus irmãos jovens, os irmãos jovens, são cháilhadores, se conversar de cháilhós, o que era chegando à Cunha-Catar, o último lugar é o rosto. Obrigado. A nossa vida, a nossa senhora. A nossa senhora, a senhora. A senhora, meu amigo, eu também tenho a palavra para vocês. Os maus dores, os maus dizem, se lhe dizem. A minha voz dizem, se lhe dizem, se lhe dizem. E, assim como se称, amigos, amigos, amados... Como fazer esse governo? É melhorávê-lo abrir. E, quem deve falar sobreabendido, 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 é melhorávê-lo abrir? Todas asagerais, todas asagerais, todas as motivações, toda a crise. e que morreram na島. O amor é o nome da alma ou da alma, da alma da alma vinda e a alma da alma, é que morreram na cidade. Como dizia, que morreram em torno, que morreram por umigas, que morreram em torno de sangue, é que morreram no sangue. Obrigada! Boar gente! Por sábado, Por sábado, por sábado, Seu novo invas, Rafa, Estou certo? Seu because da casaliste e despedida Não averar em precisos não Henri Amém, 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 amém. Amém, amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quem gêta, tudo, ishk, xarab, né? Talvez, salvez, soy, frang, né? Yaşlik, bêzinha, têchlêp, ki, dadi Yaşlik, yaşlik Yaşlik, bêzinha, têchlêp, ki, dadi Yaşlik, yaşlik Yaşlik, bêzinha, têchlêp, ki, dadi A CIDADE NO BRASIL MÜZİK 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 MÜZİK